Música A quinta-feira, 11 de junho, marcou o início da comemoração das bodas de prata da Companhia de Teatro Arte em Cena, com a apresentação da peça Entre Contos e Encantos, dentro da programação do Festival de Inverno Arte em Cena 25 anos. Ao todo, nove espetáculos fazem parte do evento, que será apresentado no Teatro Gacemizum, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. 25 anos do Arte em Cena. É, muita alegria, muito trabalho e muita arte, muita emoção e o principal, o amor que a gente tem e que a gente faz a nossa arte. Esses 25 anos, desde o nascedor até hoje? Há muita história para contar, muita descoberta, muito talento descoberto aqui dentro. É o mais importante para mim, despertar aquilo que o aluno às vezes nem sabe que ele tem. E ele, de repente, se descobre e toma um outro rumo na sua vida em função desse despertar, dessa descoberta que o teatro dá para ele. Dessa oportunização que o teatro dá, dele ser uma pessoa mais rica, porque se autoconheceu, se descobriu e se despertou para coisas que ele, de repente, nem sabia que ele tinha. Nessas nove peças, quantas pessoas envolvidas? Mais de duzentas pessoas. No total desses 25 anos? Ai, mais de cinco mil. Muita gente, muitos alunos, muitos pais, muita ajuda, muita dedicação e muito reconhecimento. Tanto da minha parte para com aquele aluno que chega tímido e que, de repente, vai ser despertado e vai se descobrir uma pessoa que se ama mais, que se gosta mais, que se respeita mais. Até o grande ator que sai daqui e vai para os grandes centros fazer arte, fazer teatro, fazer televisão, que também nos dão muita alegria. E essa integração de idades dentro das suas peças? A gente vai tentando mesclar de forma que todo mundo seja muito bem aproveitado. Eu costumo dizer que eu não coloco pedra nem árvore nos meus espetáculos. A gente já pulou isso e, desde sempre, eu valorizei muito o trabalho dos meus atores. Valorizei numa questão dele também valorizar. E aí ele aprende, ele tem o momento da dramaturgia que ele aprende a escrever, tem o momento da criação que ele aprende a se conhecer. E tem o momento da montagem de cenário, da iluminação. Então é um curso completo, mas que mais ele se descobre do que aprende. Ele aprende se descobrindo. É uma grande troca. Qual que é a sua mensagem para esses 25 anos e para as pessoas do teatro? Ah, que eu amo sempre e queria muito que esse amor fosse propagado em todos os momentos na vida de quem passou pelo Arte em Cena. Com o teatro lotado de alunos, ex-alunos, familiares e convidados, Entre Contos e Encantos de Ney Rafael, encantou e envolveu a todos do início ao fim, Mostrando o porquê do sucesso da companhia de teatro nesses 25 anos, Formando crianças, jovens, adolescentes e adultos. Não apenas para as artes, mas também para a vida. É muita emoção, é muita emoção porque eu comecei como aluno aqui. E eu vejo essa história se repetindo, a minha história se repetindo a cada vez que entra um aluno novo pela porta da salinha. Aí eu estou vendo aquele brilho no olhar, aquele começo. É aquele recomeço todo. E é muita emoção estar participando agora, estar proporcionando isso para outras pessoas. O conhecer o teatro, o estar em contato com essa cultura. E isso é muito bom para mim, muito rico. Qual que é a sua mensagem para as pessoas que vêm ao teatro e que queiram fazer o teatro? Então, eu acho que a gente não pode deixar as coisas se acabarem. A gente tem que valorizar, porque a gente tem muita coisa boa acontecendo aqui dentro da cidade. Então, as pessoas que vêm ao teatro, elas estão participando de um sonho. O sonho de quem está ali em cena, de quem está podendo interpretar, que está podendo ser visto ali. E estão proporcionando sonhos também para o público. Então, todo mundo sai ganhando. Então, quando a gente vai ao teatro, ainda mais aqui, a gente está alimentando muitos sonhos. O que falta na nossa região para a gente catapultar a arte e o teatro em especial? Eu acho que só falta a prática, o ir, o costume de ir ao teatro. A gente desenvolver, a gente passar isso para as novas gerações, a gente incentivar isso. Nós sermos agentes de mudança. Acho que cada um tem esse potencial de poder mudar, de poder criar isso, essa prática em outra pessoa. A gente tem esse potencial. É um prazer imenso ter a arte em cena conosco. O Gacema está realizando um sonho de ter no seu palco os Filhos de Volta Redonda. E estamos orgulhosos de poder contribuir com isso. E convocando a comunidade para vir apoiar esse festival de inverno, que tem um objetivo muito grande de preparar essa homenagem ao Shakespeare, que vai ser feita em 2016. Você falou sobre a dificuldade de se manter o teatro, de se manter a casa cheia, de se divulgar. Qual que é a fórmula de trazermos o patrocínio para o teatro, o patrocínio para o Gacema? Eu acho que o patrocínio mais importante para o teatro é nós conscientizarmos a nossa população, o nosso povo, a nossa gente, de que não é só o artista global que faz sucesso. Nós fazemos sucesso nós mesmos aqui no palco. Somos nós nos apresentando. São histórias bonitas, são histórias interessantes. O importante é virmos para cá, é encontrarmos os amigos no teatro e podemos desfrutar uma hora e meia de prazer gostoso, puro, e verificarmos que nós somos artistas. Nós temos artistas de Volta Redonda que têm essa capacidade de entreter-nos. Então venham para o Gacema. O maior patrocínio que existe é a contribuição da presença, a presença com vontade, comprando o ingresso e pagando para ver uma coisa nossa. O Festival de Inverno Arte em Cena, 25 anos, conta com a apresentação de nove peças. E dentre os destaques estão Tem Alguém Aí? e a adaptação Casamento de Veríssimo, inspirado na obra de Luiz Fernando Veríssimo. O festival segue até o dia 26 de junho e apresenta produções de Istael de Oliveira, Ney Rafael, Otávio Caramel, Renan Teixeira, Igor Andrade, Yuri Brandão e Luiz Fernando Veríssimo. Os ingressos custam R$ 8,00 para os associados e para o público em geral, R$ 10,50 e R$ 20,00 a inteira. R$ 10,50 e R$ 10,50 e R$ 20,00.